Pessoal, agora então vamos fazer com que ao digitarmos a quantidade, ele já calcule automaticamente o preço total, correto? Então vamos ver aqui, botão direito, eventos, focos, lost, ou seja, quando perder o foco. Então o que eu quero que ele faça quando perder o foco? Ao perder o foco, a gente vai dizer então que este componente aqui, que chama-se TF preço de venda, pegue o preço unitário multiplicado pela quantidade, certo? Então vamos lá, então o TF, vamos ver aqui, preço de venda, esse aqui, ponto, settext, a gente vai citar, settext, settext, o que, tá? O que a gente vai citar? A gente vai citar então o campo quantidade, então a gente precisa converter ele, tá certo? Para a gente poder então efetuar os nossos cálculos. Então vamos pôr aqui assim, doble, ponto, parse, doble, o TF quantidade, ponto, gettext, ou seja, a gente vai pegar a quantidade, ponto, gettext, gettext, multiplicado, vezes, o que? Vezes, doble, ponto, parse, doble, né? Porque a gente precisa converter para um formato de número, tá? Para poder calcular, porque o conteúdo do gettext é texto, como vocês já sabem. Então o que pessoal, o tf O que nós temos ali É tf preço de custo .get Text Muito bem Deixa eu ver como é que está aqui Acho que é só isto Vamos dar um shift f6, vamos ver aqui Está compilando Está executando Opa, teve um erro Deixa eu ver que erro que foi Que deu Operador não pode ser Aplicado Operador não pode ser aplicado Deixa eu trazer isto aqui para cima Operador não pode ser Aplicado Ah, está, pessoal aqui na realidade É o seguinte, eu preciso Finalizar, então Deixa eu ver aqui, claro Pego tudo isto aqui Converto e multiplico Certo, a mesma coisa Eu vou fazer, então Com Deixa eu dar um delete aqui Multiplicado por Aí aqui eu vou tirar um Deixa eu ver aqui Esse aqui fecha lá atrás Tem mais algum erro Até vou fazer assim Vou dar um enter aqui Para conseguir visualizar bem certinho Doble ponto para esse dobro Peguei isto aqui Tá, esse daqui Esse aqui fecha ali Deixa eu ver onde é que está o meu erro Porque esse fechou ali Esse fechou lá Esse fechou ali Esse fechou aqui Muito bem Não pode ser aplicado Doble Componente text Tá, muito bem É que na realidade é o seguinte Eu estou Estou Convertendo para tipo doble Beleza Para poder fazer o cálculo Só que eu estou passando Eu quero que ele pegue isto aqui E jogue para cá Então eu preciso converter Todo o resultado disso aqui Em tipo texto Então eu posso fazer Simplesmente isso aqui Para mim converter E colocar ele do tipo texto Ou assim Não sei se eu já mostrei Isto aqui para vocês String .valueOf Ele faz o que? Ele converte Todo o conteúdo Tudo que tem aqui dentro Em Tipo texto Então vamos ver agora Dá um shift f6 já Acredito que Não tenha mais nada Para fazer aqui Veja Convertir Convertir tudo para texto O que? O que eu converti Para Para tipo doble Efetuei os cálculos Ok O bom mesmo De repente Que seria A gente ter A gente ter criado Variáveis Uma variável Então Para quantidade E outra variável Para preço De custo Vamos ver aqui Vamos selecionar aqui Então o produto Pessoal Bandeira do Brasil 567 Ah foram duas Vamos dar um tab Opa 1134 Não Não foram duas Foram cinco Olha lá 2835 Está certo? Ah vamos supor que o preço unitário Era 567 Mas eu arredondei para 560 Não sabe? Então agora eu posso fazer Esse mesmo cálculo Esse mesmo procedimento Para o preço unitário Mas aí você já saberia fazer Não é pessoal Seria então no evento Focus Lost Esse aqui Fazer a mesma coisa Então pessoal Já temos Isso aqui Beleza Bonitaço O que nós temos Que fazer agora A gente vai ter Que fazer com que Insira esse produto Nessa nota fiscal Número 1 aqui Está certo? E apareça aqui E depois então Atualize o estoque Está ok pessoal? Então acabamos de calcular O preço total Baseando-se então Na quantidade E no preço unitário Está ok? Um abraço Tchau